Após muito conhecimento compartilhado e trabalho na prática, os futuros engenheiros agrônomos da FAG apresentaram os relatórios de estágios supervisionados às bancas. Vamos ver como foi. Após meses de aprendizado e contato prático com diferentes áreas da agronomia, os futuros engenheiros agrônomos do Centro FAG apresentaram os projetos de conclusão de estágio supervisionado à banca avaliadora, constituída pelos professores do curso. Toda essa parte de história preliminar, que é a história final, é importante para a seguradora, para o segurado. O Vinícius é acadêmico do décimo período e ao longo do estágio supervisionado trabalhou com a área de perícia rural. Para ele, essas experiências contribuíam muito com a sua formação. A questão do estágio supervisionado é importante para levar o nosso conhecimento da parte teórica, das salas, para o conhecimento prático, acompanhar o agrônomo no dia a dia é importante para nós termos uma experiência, aumentar a nossa experiência do campo, identificar possíveis áreas que a gente possa seguir, conhecer novos caminhos, novas áreas, novos lugares, aumentar o conhecimento nas áreas de pessoas, aumentar todo o network. A Yasmin obteve por meio da prática do estágio informações específicas sobre o manejo de pragas e proteção de diferentes culturas. No meu estágio eu acompanhava o agrônomo nas aplicações de produtos, insumos agrícolas, também acompanhei ele na montagem de aspersores, algumas palestras eu acompanhei também sobre controle de buva, sobre controle de percevejo marrom também. Obrigado, gente. Obrigado, gente.